Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Vou começar esse vlog fazendo a receita de um bolo mole que aqui em casa todo mundo ama. É bem simples, tá? Você pode fazer no liquidificador. Como o meu tá quebrado, eu usei a batedeira. Então você pode bater na mão também. Ou liquidificador, batedeira ou mexendo mesmo com a colher. Eu vou colocar aqui, já coloquei aqui, né? Leite. Como ele é um bolo mole, ele leva bastante leite. Quatro xícaras de leite. Aí você vai colocar esse leite frio mesmo, não precisa ser gelado nem quente. Após você colocar as quatro xícaras de leite, você vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. É um bolo que fica bem gostoso, bem docinho, bem molinho mesmo. Como assim, é uma receita que vai dar certo. Não precisa ter medo, tá? Coloca dois ovos e você vai... Você vai colocar agora duas colheres de manteiga ou margarina, se você preferir. Vai bater ou na mão, ou na batedeira, ou no liquidificador. É preferível o liquidificador, mas se você não tiver, você usa aí o que você estiver disponível na sua casa, tá bom? Eu usei a batedeira, fez uma sujeirinha, mas tudo bem, depois a gente limpa, né? Coloquei aqui farinha de trigo. Vamos ver quantas xícaras eu coloquei, que agora eu nem lembro. Só vou lembrar vendo o vídeo. Acho que foi duas xícaras de farinha de trigo. Eu vou deixar a receita na descrição. Coloquei uma xícara de açúcar. O bolo foi pro forno 30, 40 minutos e ficou lindo e maravilhoso. Olha só, ficou pronto o nosso bolo. Vamos agora partir pra gente ver aí a prova. Será que deu certo? Sempre dá aquele nervosismozinho, né? Mas eu vou logo te dizer que deu certo. Ficou muito gostoso. Ficou aquele bolo de padaria, aquele bolo molinho, com a casquinha crocante por cima e por dentro bem cremoso. Então, se você gostou dessa receita, deixe seu comentário aí embaixo. Se você fizer em casa, depois você me conta, tá bom? Vamos agora seguir pra esse vlog, que será de muito trabalho. Cuida, amiga. Já deixou o teu joinha? Se inscreve no canal também, tá? Bom dia. Hoje é terça-feira. Vou continuar esse vlog. Eu comecei esse vlog fazendo bolo. Bolo de... Bolo de quê? Bolo mole. Tá tudo bagunçado aqui. Mas vai dar certo. E aí, deixa eu te dar joinha. Eu não sei se eu narrei o vlog do bolo ou se eu coloquei uma musiquinha. Eu não falei porque era bem cedo. Aí, se eu falasse, os meninos ia acordar. Porque aqui você sabe que é uma caixinha de fósforo, né? E se eu falar... Eu falo bem aqui, aí do quarto o menino escuta e acorda. Então, hoje é terça-feira. Estou finalizando, estamos finalizando um pedido de 250. É pra eu entregar hoje. Então, eu vou continuar o vlog, tá bom? A gente foi na loja. Mas eu não sei se eu vou colocar no mesmo vlog. Se eu for, eu coloco aqui. Se eu não for, eu não coloco. A gente foi na loja no sábado com a minha avó. Comprar um sapato pra Bela. Se der, eu conto aqui nesse vlog a história do sapato. Se não, eu conto em outra ocasião, tá? O sapato da Bela tá aqui. A Bela ganhou umas roupas da minha irmã. Que ela comprou na revista... Quando eu for mostrar, eu lembro. Aí eu falo. Porque agora eu não tô lembrando o nome. Aí, se eu for colocar nesse vlog, eu boto. Se eu não for, boto no outro. É porque você sabe, né? Agora no canal vai ser dois vídeos por semana. Então, eu tô vendo o que que eu vou colocar num vlog. Se eu faço um vlogão. O que que você acha? Comenta aqui embaixo. Você prefere vlog grande? Como eu vou aparecer menos aqui no canal agora. É melhor um vlog grandão ou um vlog pequeno. Porque também eu posso colocar as compras, né? As compras não. Eu posso colocar os presentes que a Bela ganhou num vlog separado. Que vai antes desse, na sexta. E coloco esse como é grandão pra semana toda. Que eu posto na segunda. Eu boto o grandão, tá? Não tem o que deu pra entender. Comenta aqui embaixo. Se você prefere vlog grande. Tipo, 40 minutos de vídeo. Ou você prefere um vlog pequenininho de 10 a 15 minutos. Comenta que é muito importante. Eu estou aqui no canal por você. Então, eu preciso da sua participação. Já deixa o joinha. Se inscreve no canal. Comenta qual o tipo de vídeo você quer que a gente grave. Tá gostando de vídeo de rotina? Tá chato? Tá legal? Comenta pra gente saber. Então, hoje eu vou terminar essa encomenda aqui. Vou deixar. E eu tô planejando comprar uma coisa pra gente. Não sei se vai dar certo. Se der certo, eu mostro aqui desse vlog. Tô pegando raiva na hora de fazer café. Nossa garrafa de café quebrou. Era aquela garrafa que tinha uma parte de cima. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal. E agora eu tenho feito café num copo pra mim e pro Isaías. Porque só eu e o Isaías tomam café. Então, a gente tá com muita vontade de comprar aquelas cafeteiras elétricas, né? Se der, vai dar certo. Se não der, eu vou também... Vamos lá. Bora pra esse vlog. Cuida. Café no copo. Eu faço muito isso. Eu pego a bolacha e boto manteiga e boto no microondas. Fica muito bom. A pessoa mais presente desse canal. Presente. Ele vai me dar um presente hoje. Ah! Não! O outro cabelo tá todo torto. Tu foi cortar o cabelo ontem? Foi eu que tá todo torto. Amor, vai me dar um presente hoje? Não, bolacha não. Bolacha. Bolacha. Vai ficar gravado aqui nesse vídeo. Tá bom. Diga assim, eu. Eu. Vai te conhecer. Gente, é a nossa garrafa de café, gente. Né, Luíde? Bom dia. Diga bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Não, Luíde? Comida. Diga assim, cuida. Cuida. Como é que tu fala com a amiga? Vai. Oi. E a Bela? Cadê o bag? Amigo. Como é que o bag dorme? Estamos aqui fazendo bolsinhas. A parte mais difícil de fazer a bolsinha é essa que a Bela tá fazendo. Por que que a parte mais difícil? Por que a... Por que, Bela? Faz papelão pra virar. Porque a bolsa, ela é... Ela é dublada. O nome é dublado. Ó, as artes do Luíde. Depois tem que passar uma... Uma borracha. Foi lápis. Um vacilo. Se mais botando de assunto. Ela é dublada. Aqui tem um tecido. E aqui é um... Tipo um plástico. Aí na hora de... Aí ela sai assim da máquina, né? Ó. Costura e tudo. Aí na hora de virar, é todo um trabalho, ó. Aí a Bela vira pra mim desse jeito. E eu termino de virar com a tesoura. Tem que ser uma tesourinha sem ponta pra não machucar a peça. Aí no final fica assim, ó. Fica assim. Ó. Fica assim. Aí depois fica assim. Aí... Não, mulher. É a mesma coisa. Não, mulher. Tem que ter o fim. Ah. Ó. Aí no final fica assim. Ela vai assim, ó. É um chaveirinho, ó. Aí no lado tem essa frase. 32 anos de maranata. Ciclo de oração. E do outro lado tem seja vaso de honra. Isso aqui é pra entregar amanhã, mas a gente tá finalizando hoje. Se a gente terminar hoje, vamos entregar logo hoje. É a mesma festa das camisas brancas que a gente fez na Taíba. A gente vai fazer pra entregar hoje ou amanhã, né? A taxa... A data certa é amanhã, mas se a gente terminar hoje, é melhor, né? Porque a gente entrega hoje. É... E é no Maranguape. Então, pra entregar. Vai estar fazendo aquilo ali e aí acabou. Depois ele vai continuar. Todo mundo faz. O Luiz participou ontem. Até mostrei no Instagram. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu... Tira aqui, Belinha, vai. Vou mostrar. Porque assim, tem coisas que eu não consigo mostrar no vlog. Porque se eu gravar no celular do Isaías, não tem como passar pra esse. Porque, sei lá, aqui não funciona a internet. Aí não tem como mostrar. Aí eu tirei foto ontem... É, tirei foto ontem do Luiz. Ele cortando as pecinhas. Ele separando. Quando sai da máquina, assim, ó. Aí o Luiz que separa. Olha só. Arrumação. Olha a arrumação. Porque é o nosso Instagram. Se vocês não seguem ainda, vai... Ó, arrumação. Olha a cara. Olha a cara dessa pessoa trabalhando. Olha a cara. Bem concentrada. Ele tava só separando. Ó. Olha aí o jeito. É, sempre que eu fico de olho pra ele não se cortar. Ó, acho que ainda tem os stories. Se você não segue o nosso Instagram, já segue a gente, ó. Tô sempre compartilhando fotos, vídeos. Ó, deixa eu ver se ainda tem aqui. Não, já passou. Porque foi ontem, aí já passou. Ontem eu gravei o vídeo cortando os tecidos. Então, já segue o nosso Instagram, se você ainda não segue, tá? Tô sempre compartilhando alguma coisa por lá. Vou deixar o link do Instagram. Eu sempre deixo o link do Instagram aí embaixo. Pra você seguir a gente, tá bom? Agora eu vou fazer o almoço. É, o Instagram é um casamento em construção. A Belinha vai continuar aqui, ó. Depois eu continuo aqui. O Zayas tá lá na sala. Fazendo uns almoxaveiros. E eu vou fazer o almoço agora. O Zayas tá lá na sala. E eu vou fazer o almoço. E eu vou fazer o almoço. E eu vou fazer o almoço. Amiga, terminei. Olha só, vou finalizar o dia. Eu já fui deixar a encomenda branca, né? Lá no Maranguape. E já cheguei. Já fiz janta. Já jantamos. Aí, agora que eu lembrei de voltar aqui no vlog. Amanhã eu continuo, tá bom? É, eu fiz essas bolsas aqui. Elas são porta, é, cartão. Ela é maior do que aquela. Olha só o tamanho dela. Aquela é menorzinha. Essa aqui é bem maior um pouco. Ó, aquela é tipo desse tamanho. Essa é desse tamanho, ó. Ela, ó. Bem maiorzinha. Essa aqui é pras professoras, ó. Vê. Vai na régua. É mais ou menos nossa. Que tamanho é, amor? O porta, cartão? O Zayas não aprendeu a mãe dela. Tá dormindo já. Tá aqui, ó. Eu não vou dizer na métrica, não. Ah, tá aqui. É só medir na métrica. Do 1, começa no 1. É 12, tamanho 12. 12 centímetros. Não mexe não, eu vou tirar a foto. Bem. Tô só mexendo aqui antes de eu tirar a foto. Olha só que hora é. Olha a hora. Olha a hora nessa terça-feira. Eu pensei que era cedo. Eu também pensei que era cedo. A gente foi no Maranguá pra deixar as coisas. Já voltamos. E olha só. Ficou pronta. Diz assim, ó. Foi preciso se reinventar pro ensino continuar. É um notebook. E do outro lado tem uma mensagem. Meu pensamento me leva até a escola. E lá eu me reúno com as minhas colegas e professoras. Encontro Moniba, minha melhor amiga. E nos sentamos juntas, conversando e brincando. Como se eu nunca tivesse saído de lá. Malala. É a história de uma meninazinha, né? Que foi pra escola. Aí é a mãe de alguns alunos. Ela fez pros professores dos meninos. É a Arina. Ela tem três meninos. Aí ela preparou pras professoras. Agora já tá pronto pra dormir. Todo mundo já tá pronto pra dormir. E eu tava terminando aqui. É. Foram onze peças. Aí eu... Como eu vou entregar amanhã? Eu já queria terminar hoje. Que amanhã a gente já vai entregar mais tranquila. Eu não preciso vir pra máquina muito cedo. Foi onze peças. Aí... É isso aí. Essas daqui eu fiz um teste, ó. Eu gostei bastante desse modelo. Esse modelo aqui é diferente, ó. Você vê que essa aqui é bem retinha. Essa aqui ela tem um caimento. Que deixa ela ficar até em pezinha, ó. Foi um teste que eu fiz. A gente tá aprendendo, né? Vai testando. Ó, ela fica bem durinha. Só que essa arte não dava certo. Porque o nomezinho ficou aqui embaixo. Teria que ser a arte mais pra cima. Aí, aos próximos, se a pessoa quiser, eu vou ter essa opção de bolsinha, né? Que essa aqui é mais quadradinha. Ó, ficou bem bonita. Dá pra fazer ela maiorzinha. Ó, ficou bem bonitinha. E essas aqui foram as que ficaram prontas. E é isso. Eu fiz só uma dessa daqui que eu vou mandar pra ela. Só uma. As outras são normais, ó. Quer que eu vou colocar um papel dentro? Não, não mexe o documento do teu pai, não. E é isso. Essas aqui estão prontas. Bota aqui. Não, tá tudo embolhado. Sete aqui. Aqui, vai. Ó, um cartão mais um cartão. É, ó. Pra ver como ela cabe um cartão. Não, mas um cartão normal. Ó. Aqui. Bem trouxinha. Porta o cartão. Pronto. Não é preciso colocar umas moedinhas. Já vai, amor. Pronto, é isso. Aí você tá me chamando. Amanhã a gente volta no vlog. E eu que lembrei agora que tava fazendo vlog. Amiga. Já fui tanto quanto hoje. Já fomos comprar material, né? Desde cedinho. Agora já são 10 horas. Já chegando em casa. Compramos enchimento pra fazer almofadas. É, eu tenho um sem almôs chaveiros. É um chaveirinho pequenininho pra fazer. Compramos caneca também. É, compramos 12 canecas. Pra fazer uma encomenda também. Compramos linha pra máquina. É, bobina. E daí você foi ali comprar uns fios lá, vem ele. Aí vamos pra casa. Trabalhar. Fios pra arrumar a instalação. Porque o apartamento não tava aguentando tanta máquina. Chegamos. Tava ali merendando. Que a gente nem tinha merendado. Fiz pão pra gente. É, eu passei numa loja de... De produtos de cabelo. Porque desde que eu alisei meu cabelo, né? Eu não tinha ainda comprado nenhum produto de cabelo liso. Ai, Jesus. Eu fiz uma orgânica no meu cabelo. Acho que é orgânica no meu cabelo. Aí ele ficou assim, meio ondulado. Tem uns cachos aqui dentro. Eu vou lá nadar. Saber o que vamos fazer com esse cabelo. Tá crescendo bastante. Já tô vendo raiz cacheada. Mas tá muito leve de cuidar. Tá bem mais fácil, né? Aí eu ganhei um sacador da Darlene, né? Tô com um sacador que ela me deu. E eu não tinha comprado ainda nenhum protetor térmico. Aí eu comprei. Vou te mostrar qual que eu comprei. Peraí. Fui nessa loja aqui, ó. A Tacarejo dos Cosmetics. Fica lá no Codinho do Ceará. Aí eu comprei esse shampoo. Foi o rapaz que me indicou lá. Aí eu comprei esse shampoo aqui, ó. Ele tem óleo de argã, óleo de macadamia. Tem vários óleos, óleo. Ele é pra cabelos ressecados, fragilizados, sem brilho. Comprei também o... O... Levin, né? Que é o que eu queria. Que é pra passar antes do... Antes do secador, né? Pra proteger o cabelo, ó. Da mesma marca do shampoo. Aí eu ganhei... Ganhei esse argã aqui, ó. Da mesma marca eu ganhei. É... Aí ele disse... Me ensinou que... É uma marca grátis, ó. Ele me ensinou a passar antes de lavar o cabelo. Eu vou passar esse aqui no meu cabelo. Aí depois eu vou passar o shampoo. Aí depois, quando eu for... Ó, foi R$27,00. Quando eu for passar o livinho... Ele disse que eu misturasse um pouquinho desse aqui. Pra poder passar o secador. Eu vou agora tomar um banho antes de eu começar a costurar, né? Tomar um banho, vou lavar o cabelo. Vou aproveitar e fazer isso. Depois eu faço... Passo a prancha. Prancha não. Não tenho prancha. Passo o secador e já seco o cabelo. E vou começar os trabalhos do dia, né? Eu vou fazer hoje sem almoxaveiros. Tem também umas almofadas pra fazer. E é isso. Eu nem gravei, nem falei. Mas eu fui hoje fazer uma entrega pra uma amiga, né? Que foi ontem apresentar latindo. Porque eles estão comendo na sala. Aí guardo ela no quarto pra poder comer. Senão ela fica pulando na mesa. Aí ela fica latindo. Eu fui encontrar com uma amiga, com a Arina. Fazia meio... Acho que fazia anos que eu não via a Arina. E ela encomendou, né? Algumas bolsas. Aquelas bolsas porta-cartões. A gente conversou bastante. Foi muito bom. Até nem lembrei de gravar. Mas foi, assim, um momento muito bom de reencontro. Fazia muito tempo que a gente não conversava pessoalmente. E, assim, foi muito especial. É sempre bom encontrar com você, viu, amiga? Se você estiver assistindo aqui esse vídeo. Foi muito bom conversar, compartilhar, né? Sobre maternidade. Mãe, quando se junta, só fala de filho. Não sei você. Mas eu, quando me encontro com a amiga, só falo sobre os filhos. E agora eu vou lavar o cabelo. Tá precisado, né? E depois eu volto aqui. Cuida! Então, como eu falei agora, né? Se eu consigo deixar o celular aqui, parado. Vou ficar assim, é? Não é de jeito nenhum, né? Pera aí, se eu consigo botar o celular aqui. Segura aí, Belen. Sabe quanto eu passo aqui? O dedo tá aqui. A Belen tá aqui no quarto. Eu vou passar... Ele disse que eu passasse com o cabelo sujo. Esse produto aqui, né? Que é a queratina. Ele disse que eu passasse um pouquinho nas pontas. Antes de lavar o cabelo. Olha, é bem grossa. Parece shampoo. Com sabonete líquido, né? É, olha, é bem grossa. Eu pensei que ia ser amarelo. É bem cheiroso, Belen. Vou passar na Belen também. Hum, cheque. É cheiroso fraquinho, né? É, naquele cheiro... Ó, ele disse que eu passasse nas pontas. Cheiro de óleo de coco, algo sujo. É, tem um cheirinho bem gostoso. O que você fez pra quê? Pra... Pra reconstruir os fios. É, antioxidante, hidratante para todos os tipos de cabelos. Modo de passar, aplique uma porção generosa do produto nas mãos e espalhe pelos fios dos cabelos. Pode ser usado nos cabelos secos ou úmidos. Não é necessário o enxá-los para fazer escova. Divida o cabelo e mexe as escovas e plantas, se preferir. Ah, ele é livinho também. Pronto, eu tô passando aqui. Ai, não é... Eu comprei o livinho, esse grande. Pra passar antes do secador. Ah, pensei que os dois eram esses. Não, ele disse que eu posso usar os dois. Esse daqui era shampoo. Esse daqui... Pronto, já passei aqui no meu cabelo. Aí agora eu vou lavar com shampoo. Passar no Nabel também. Para aí. Pronto, voltei. Já lavei o cabelo. Belinha já fez um... Belinha secou com um secador, né? Mas tá tão gostoso o meu cabelo. Amei esse produto. Aí eu amarrei aqui porque tá bem quente. Ó, amarrei. Mas tá muito... Tava bem feio, hein? As pontinhas. Porque eu ainda não tinha cuidado dele direitinho. Depois que eu analisei, né? Aí eu também arrumei o cabelo da Bela. Passei no dela. É um... É o que eu posso dizer. É um quebra-cabeça. Trabalhar em casa. Porque tem que dar conta das entregas, né? Tem que dar conta da casa. Tem que dar conta dos meninos. Tem que cuidar de mim. Aí eu tenho que ir me organizando. Mas tá dando certo, graças a Deus. Nenhum pedido atrasou até hoje. Graças a Deus nem vai. Vou começar agora esse aqui. Vou te mostrar o que eu vou fazer. E bora costurar. Ah, coloquei o frango no fogo. E o arroz também. Pra gente almoçar. Correria, viu? Cuida! Olha só. Agora eu vou fazer esses almoxaveiros. É... Pra um congresso de jovens. Aí é assim. Costura... Costura... Costura aqui, né? O quadrado. Aí aqui embaixo eu encho. Coloco enchimento. E... Depois eu fecho. É isso que eu vou fazer agora. Tem 100 unidades pra fazer. E ela colocou a linha ali pra mim. Os aias. E bora. Cuida. Olha só. Já fiz um. Eu sempre faço um primeiro. Pra eu ver como é que tá o tamanho. Pra eu até passar pros aís. Né? Deu tudo certo. Tá ótimo. Tô assistindo a linha. Aí agora eu vou continuar. E essa escova horrorosa. É porque essas escovas elas são bem frágeis. A pretinha pega e morde tudo. Aí já separei aqui alguns pra me colocar. Olha, amor. Ningo? Tá bom. Continu mais agora. Tchau. 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 Já estou finalizando. Agora já posso falar, porque o Luiz já acordou, né? Estou assistindo a Grace, agora são oito e pouco já. Já acabei, vou só cortar. Eu amo essa parte. É a parte que eu mais gosto, que é a parte de cortar esses picadinhos aqui, ó. Já falei sobre essa tesoura Num vlog, né Era a tesoura dos meus sonhos Aí um dia eu fui na casa de uma amiga, a Leide Aí eu conversando com ela e falei, né Que tinha vontade de ter uma tesoura dessa Aí ela, ah, pois eu tenho três aqui Vou te dar uma Eu fiquei tão feliz Que eu tinha orado por uma E nesse dia eu ganhei uma da Leide Aí eu uso bastante pra fazer esses bombons Que fica diferente, né Fica um detalhe a mais Aí eu tô terminando, esse pedido aqui é da Michelle Peraí, deixa eu tirar aqui só no vídeo Esse pedido aqui é da Michelle Vai pros correios hoje, se Deus quiser Quando eu for fazer a caixinha dela Eu mostro aqui nesse vlog E eu já finalizo, porque ele deve estar enorme O vídeo deve estar chegando Ele foi lá embaixo comprar pão com o papai E a pretinha fugiu, a bela foi buscar ela Qual é a comida favorita do Luiz, gente? Tô gostando Ovo Ele ama pão com ovo A pretinha no quarto da cara Pra não vir aqui Vem, Luiz, tá bom? Tá esse pão com ovo? Tá gostoso? Gosta? É Diz assim, oi amiga Oi, amiga Oi, vlog Oi, vlog Luiz, tu foi comprar o pão com o papai? É Foi? É Aonde? Hã? Não, mãe Lá embaixo A pretinha chamando Amiga Peraí, deixa eu limpar aqui Eu acho que tá sujo Peraí Tava sujo Olha, eu terminei a almofada agora A mais bela obra-prima do coração de Deus É um coração de uma mãe De uma verdadeira mãe É um presente Lindo, não ficou? Eu coloquei esses pomponzinhos Porque a Michelle disse que ela gosta muito de rosa Aí eu coloquei esses pomponzinhos rosas Prontinho Agora vamos botar na caixa pra enviar nos correios As blusas da Michelle eu já mostrei em outros vlogs Se der certo eu mostro aqui Porque os aes que vai embalar eu tô costurando Já comecei essas bolsas, ó Essas bolsas aqui Já comecei agora Aí se der eu ainda mostro aqui Música 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 Dá pra ele Tu nem abriu já tá feliz Oh meu Deus Abre pra ver Foi a tia Carol que mandou pra tu Oi Fala que tu vai gostar Uau O que é isso nessa blusa? Foguete 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 Olha o astrônomo Ai o foguete Gostou? É Gostou? É Tem o calção, ó Eita Gostou? Desobrigado Gostou? Vou lá lá pra tu vestir, tá bom? Vale Tá tudo bem Finalizando o dia Eu terminei esses aqui, ó Maria Isis Mamãe e papai agradecem por ter participado Eu acho que é um charrifo, eu não sei Aí tem que virar esses aqui Tem que virar esses aqui Fiz aqueles almofados, ó Aqueles travesseiros aqui Fiz É Alguns desse aqui Isso foi cinco, eu acho Vai pra entregar agora E é isso Tocar as roupas aqui, ó Pra mostrar no outro vídeo Que eu lavei agora Próximo vlog eu mostro Acho que foi no vlog antes desse A gente vai mostrar essas roupas aqui Que eles ganharam Agora eu vou cuidar Como vocês estão se sentindo Depois de uma semana de muito trabalho Cansado Vamos pra onde agora? Casa da amiga Casa da amiga não, é não Vamos pra onde? Vou te dizer pra onde é que nós vamos Casa, outra casa Outra casa? É Amo comer pizza Comer pizza Pizza de quem? Filho do laque Filho do laque? Tá a pizza que tu mais gosta Filho do laque Olha a tua blusa Aqui Quem fez? Papai Eita Olha o que a Bela fez de golete A Bela fez com as bolinhas Aquelas bolinhas que sobrou das blusas Tu viu, amor? Aqui, ó Na minha cabeça Amor, você disse que ia finalizar o vídeo hoje? Vídeo Caiu a rede A noite caiu Pronto, gente Estamos aqui, né? Sexta-feira Estamos felizes, né? Não tenho mais que reclamar Só agradecer a Deus Por tudo que vem acontecendo Na nossa vida Na nossa família É... Temos já três funcionários Na nossa empresa, né? O Berg A Isabela E o Luiz Né, Luiz? É O Luiz tira a ponta de linha, viu? O Luiz tira a ponta de linha Três funcionários, né? E agora a gente vai ali, né? Comer aquela pizzazinha Né? E... Domingo aí é de pagamento dele, viu? Deles, né? Luiz ainda não, né? O Luiz ainda não tá... É, pagamento do Luiz ainda não Não pagamento do Luiz ainda não Não pagamento do Luiz ainda não Não tô não Ele comou um rambuco dele De danão, hein? Luna de norte Então, viu, gente Quero agradecer demais, né? Você que tá aí É... A partir da próxima semana Vai ter novidade, certo? Aí Pra vocês que não seguem Nos assistem, né? Vamos estar mais... Nós vamos estar mais Próximo A partir de segunda-feira Já temos um projeto aí Talvez aí Eu acho que... É... Quando é que esse vídeo vai decorar? Esse aqui é hoje Hoje Pronto É... Possivelmente amanhã Ou do dia a dia Nós vamos fazer uma live Vai Fazer uma live, né? Explicando O que temos vivido É... O que temos passado Dificuldades Desafios E objetivos E temos aí Um propósito Um plano aí Que com certeza A partir de segunda-feira Vai entrar em... É... Vai entrar em uma aí, né? Vai ser benção Na sua vida, né? É verdade Você tem sido benção Na nossa vida É... Nós somos muito gratis Ao Senhor E... Estamos sempre pensando Em algo pra... Abençoar a sua vida E eu tenho certeza Que assim como a gente Fez de abençoado Com o nosso trabalho Esse nosso projeto Também vai abençoar a sua vida Eu tinha falado No começo do vlog Que eu ia estar Pensando essa semana E comprar a cafeteira É... Mas não deu certo Não Porque eu tenho que focar no celular Depois a gente junta E comprar a cafeteira, né amor? Tá verdade Vai dar certo Dá tchau, Luiz Tchau, Luiz Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz, Senhor A paz, Senhor E... Tchau Tchau